Fala galera do meu canal, aqui quem tá falando é o Johnny Xavier da nova sensação do forró, queria tá filmando um pouquinho da academia aqui de Vargem Grande onde eu passo algum tempozinho, algumas horazinha da minha vida aqui pra poder tá ficando um pouquinho melhor né, perdendo os quilinhos aqui é o terraço, muito legal, aqui a rústica olha a visão que a gente tem daqui de cima, muito top, academia muito boa tô gostando, voltei, tenho aqui umas duas semanas olha só a escola muito bonito aqui dentro, agora eu vou entrar ali um pouquinho, vou pra esteira vou filmar um pouquinho, a esteira pra vocês ali, a creche, as crianças brincando não sei se vai pegar na filmagem aí e vamos que vamos gente você que não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreve lá, ativa o sininho sempre tô postando um vídeozinho legal lá pra vocês lá, conteúdo maneiro ativa o sininho e dá uma ajuda do canal lá, tá bom? então vamos dar aquela corridinha, né, pra poder perder uns quilinhos vamos que vamos, a academia tá bem vazia, eu gosto de vir nesse horário eu queria voar ó isso aí ó ó ó ó ó ó ó tô la ócomm 다양한 ó ó. ÓO ÉM NÉMCÂL.009DwÉ요